Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns cactos suculentos do meu cultivo. Que linda a orelha de Mickey. Crepto o meu domínio. Olha que suculentamente. Essa orelha de Mickey eu quebrei. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada a todos e Deus abençoe.